Para os senhores, olha com que estamos aqui hoje, Titanzona 160 personalizada, 2019 né, deu uma personalizada aí, adesivo, tem mais coisa por vir, mas gostei, né, um pouco aí, tá básico ainda, tive muitas alterações, vou mostrar os detalhes, mas peço pra você já deixa o like, se inscreva no canal, então mostrando que essa moto só estava com o bagaço da laranja, né, tudo está bem iludiado, né, já teve umas quedas, né, e estava meio sem condição dele ajeitar, agora ajeitou, e a moto ficou muito bonita, tem coisa para ajeitar, ele vai colocar os ferros, os maréres ele já tem, só não colocou por preguiça, mas está aqui, olha, adesivo novo na roda, Vou começar aqui, né, os frisos, ó, tem a Honda, Titanzona 160, muito bom, ele mandou polir a moto inteira, a moto foi polida, né, colocou esses adesivos aqui, e esse, eu não entendo nada, Giro louco, 019, né, que é aqui de Limeira, o grupo que é daqui de Limeira, esse Titan 160, né, essas faixas, preta, ó, muito bonita, ficou um bolho, o cara falou que ia ajeitar depois pra ele, essa faixa também, personalizada, adesivo, esse aqui personalizado também, essa faixa azul, não é dela, tem aqui, colocou o Instagram dele aqui, vamos pro outro lado, essa faixa também, é diferente, não é original, é personalizada, né, o 160 aqui, diferente, e a lateral aqui, que é o mesmo da lateral direita, que é a parte esquerda, né, tem esse Honda aqui, na asa, ó, ficou muito, interessante essa moto, levantou a moto, legal mesmo, a moto tá tudo quebrada, e, original dessa 2019, é aquela cor, não tem cor, né, tipo abacalhau, ou mais, ele colocou esse aqui, preto, das novas, 2022, show de bola, vai vir mais coisa aí, eu vou mostrando pra vocês, só coloquei, tô postando esse vídeo aí, porque além de eu tá, sem vídeo, eu achei interessante, eu acho que pra mim, assim, o básico, assim, dela, assim, tá ótimo, eu não colocaria os ferros, ele vai colocar, né, daqui quem quer ver mais sobre a moto, segue ele aí, tá errado aqui, né, colocaram o i, vai ter que tirar, é Figueiredo, não tem o i, tá vendo, tá Figueiredo, mas é Figueiredo, certo, e me segue também, que eu sempre tô fazendo vídeo com essas motas aqui, LeandroSandesR96, e no TikTok, LeandroMotovlogYouTube, certo senhores, que eu vou postar lá também, certo, maravilha, muito obrigado pela sua atenção, ah, recapitulando, logo, mais vídeo com a Ninja, não fiz, eu tenho que fazer alguns vídeos, sobre os gastos com ela, Top Speed, tem outros vídeos comparativos, que eu não fiz ainda, e, Twister, cadê? Twister se foi, eu vou avisando que eu vendi a Twister, tá? pra quem gosta da Twister aí, é porque vai vir, outra moto em breve, essa aqui se vai, se você quiser ver vídeo com essa aqui também, no i-fi, viu? Maravilha, fiquem com Deus então, e até o próximo vídeo, boa!